Admin. Hoje nós vamos mostrar uma planilha para você fazer orçamento ou pedido. É bem simples, prática. Eu vou te mostrar como que ela vai ser impressa. Ela fica dessa forma em uma folha. Se você quiser uma planilha tipo essa daqui, para você colocar as suas anotações e imprimir com os dados do cliente, essa planilha é bem legal, bem simples, bem prática. E você vai colocar o seu logo aqui em cima, a imagem da sua empresa, que aí já vai sair definido bem legal. Eu vou te mostrar já. Só peço que você, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe o nosso planilho para os amigos, sempre tem alguém precisando. Nós temos outras planilhas que puxam os dados, mas essa aqui é simples, você vai editar tudo nela. É só uma planilha e aí você vai salvando o número do orçamento ou do pedido, conforme você precisa. Então, por exemplo, para começar ela, aqui ó, aqui do lado tem esses banners que não vai vir, tá? Esse aqui é só para mostrar no vídeo, tá? A turinha de mim aqui, tá? Esse aqui é só para você estar vendo o autor das planilhas, né? Mas a planilha que você vai trabalhar é essa daqui, ó. A primeira coisa é você vai selecionar essa parte aqui, é onde tem o que está liberado para você editar. Você deleta. E aí você vai conseguir colocar a sua marca. Por exemplo, vou te mostrar como é que faz. Você vai vir aqui, você vai pegar uma imagem. Aqui tem várias imagens minhas de modelo, eu vou pegar uma aqui. Vou selecionar essa daqui. E vou abrir com o Part. Abrir com o Part. Tá? Daí eu vou pegar... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para você ver da onde que eu estou tirando. Eu vou recortar a parte que eu quero, por exemplo, eu quero que saia essa parte aqui no cabeçalho das planilhas. Ok? Copiei. Selecionei e copiei. Daí você vai ajustar agora na planilha. Aqui, eu deixei em branco, né? Você clica aqui e cola. Ctrl V. Ficou maior, né? Daí você... Você pode até editar a imagem, tá? Aqui vai sair o logo da sua empresa. Vai sair, por exemplo, o CNPJ, o e-mail. Sempre pega no cantinho aqui e arrasta. Tá? Esse aqui é só para identificar a sua empresa, se você quiser que saia assim, né? Daí quando eu imprimir, ele vai... Já imprimir com o banner que você colocou. Então você coloca o CNPJ, endereço, e-mail, o que você quer que apareça no orçamento ou no pedido. Tá? Aqui, por exemplo, orçamento. Se você quiser colocar pedido, E aí você vai salvando. Cada pedido você vai salvando. Você pode imprimir em PDF, mandar para a pessoa. Tá? Aqui, primeiro, você vai colocar os dados da sua empresa. Despachante Brasil. Pode ser... Brasil... Funilaria. Né? Ou... Artefato, sei lá. Você coloca lá... Revenda. Brasil Revenda. Daí você coloca o CNPJ, seu endereço, o seu telefone. Aqui você pode colocar endereço, a cidade. Tá? Aqui o cliente. Você vai colocar aqui... É... Aqui você vai colocar no banner também, alguns dados da sua empresa. Aqui vai o fornecedor, o nome da sua empresa, o endereço, o telefone e CNPJ. A data aqui você pode... Ele está puxando a data do dia. Se você quiser deixar liberado com a data de hoje, eu deixo liberado para você colocar a data manual. Aí, pedido. Você pode colocar aqui, escrever pedido. E aí, cada vez você vai alterando o número. Pedido 11, agora o pedido 12. Automaticamente, já vai somar os valores. Por exemplo, cliente Carlos Eduardo. O telefone dele, 55... É... 9999. Tá. É... Endereço, rua tal... CNPJ tal... Inscrição... Aqui você põe outras observações. É... A cidade, né? E o bairro. Centro... Guaratuba. Tá. O que nós vamos fazer, então? Daí, aqui você vai colocar aqui... Se você vai vender um produto por metro... É... Vamos pegar aqui corda. A observação, se você quiser preencher. 10 metros de corda. Custa 10... Custa 5 reais o metro. Então, deu 50. Agora, eu vou pegar... Quilo... De... É... Prego. 17... Por... 27. Custa... Nós temos outros planilhas lá, que tem já o cadastro cliente, que você faz o pedido e já imprime. Mas, essa daqui é só para você fazer manual mesmo, tá? Você vai preencher, aí imprime, depois faz para outra pessoa e vai indo. Vai salvando os arquivos, tá? Para você ter essa planilha bem legal para você. Quantidade... Quantidade... 2 quilos... Custa... 19 reais... Deu 38. Aí, se você quiser pôr um serviço... Serviço de solda... Um serviço custou 190. E aí, ele vai somando, tá? Então, ele tem bastante espaço para você preencher aqui. Tá? E aqui embaixo, sai o nome do cliente, ó. Aqui, se você quiser pôr o técnico responsável. Se o cliente quiser assinar o pedido, ou se você quiser deixar sem ser assinado, só o orçamento, né? Então, você pode pôr o consumidor aqui. Aí, quando... Se você quiser que o pedido saia em menos... Essas linhas em branco não apareçam, você vai clicar aqui na descrição e tirar as vazias e dar OK. Aí, ele resumiu o pedido. Dá uma olhada aqui como é que ele vai imprimir. Só meia folha. Só com os itens. Ó, deu R$ 278,00. O cara assina. E... E foi só com os itens, tá? Daí, por exemplo, é outra pessoa, né? Eu salvei ele. Coloquei o nome do... Salvei com o nome e com o número do pedido. Dei OK. Já imprimi, né? Então, ficou salvo aquele arquivo. Daí, eu venho aqui. Posso apagar, colocar outra pessoa. Posso apagar essa parte, né? Essa parte que é bloqueada. Eu apagando aqui, eu posso fazer o pedido 13. Você pode deixar salvo um como orçamento e outro como pedido. Daí, você vai criando novos orçamentos. Muito legal, né? Por exemplo, eu quero mudar o banner. Eu deleto aqui. Vou lá nas fotos que eu tenho. Posso criar uma arte. Posso fazer uma nova. Vou pegar uma que eu já tenho aqui, diferente. Vou pegar essa daqui. Editar. Quero pegar só essa parte aqui. Então, abrir Compient. Selecionei a parte que eu quero. Ctrl C. Copiei. Copiei. Agora, eu vou lá no pedido. Clico aqui dentro. Ctrl V. E diminuo para ficar dentro do quadradinho. E aqui, você pode ajustar também. Se ficar menor, você pode aumentar e puxar aqui. Certo, pessoal? Uma bela planilha para você fazer orçamento e pedido. Tem a impressão do que você quer fazer, tá? Fica na bênção. Deus abençoe. E se inscreve no canal. Compartilhe nossos vídeos para os amigos. É o nosso trabalho. E nós sustentamos a nossa família. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.